Fala galera do Rods Online, beleza? Edu Falasch aqui na área. Tamo junto hoje aqui no Rods Online. Valeu! Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir pra você se inscrever. Pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. E hoje um bate-papo muito especial. Ele que é cantor, compositor, produtor dispensa apresentações. Edu Falasch aqui no Rods Online. Fala molecado, beleza? Tamo na área aí, pô. Obrigado pelo convite. Edu, obrigado a você aí por estar participando com a gente. E pra bater esse papo com o Edu, estamos aí com a nossa amiga, já sócia da casa, Clara Lima. Clarinha. Clarinha. Muita alegria estar aqui com o Edu hoje. Muito bom. Pra conversar sobre o novo disco, as novas músicas, a volta aos palcos aí depois da pandemia, né? E fala de vocal também, do ofício, que é uma coisa que eu tô muito animada pra perguntar do Edu. Isso aí, cara. Edu, você tá aí agora com esse novo álbum, Vera Cruz. Aliás, parabéns, cara. Pô, a produção tá impecável. Faixas sensacionais. E aí eu já quero começar te perguntando o seguinte. Já fazem três anos que você lançou o seu o seu EP, Carreira Solo The Glory of Sacred Truth. e agora você tá lançando o seu primeiro álbum de inéditas, né? Que é um álbum conceitual e foi criado, desenvolvido por você e pelo Fábio Caldeira, né? E o direcionamento musical, assim, me lembrou, me remete um pouco ao Tempo of Shadows, né? E aí eu queria saber de você como é que surgiu essa ideia de fazer, de criar esse álbum conceitual? Quanto tempo que você levou trabalhando nisso e... Antes de você partir pras gravações. Cara, é... Fiquei um ano e meio trabalhando nesse disco, basicamente, né? E... É assim... Na real, o Fábio Caldeira criou comigo o conceito, né? Eu criei a base e ele fez os detalhes, né? Personagens, datas, né? Locais e tal, né? E... Gênio, o cara... Meu Deus do céu, quando fui conhecer o cara, tipo assim, vi o potencial dele como escritor, é sensacional. É... O cara que fez comigo a produça mesmo do álbum é o Roberto Barros, né? Ele que foi o produtor comigo do disco, né? E... Então, assim, putz, aí fiquei um ano e meio com o Roberto fazendo as composições, né? E criando harmonias, né? Melodias, tal. E aí a gente entrou em estúdio novembro do ano passado pra gravar a bateria, né? Ali que a gente começou mesmo a gravar o disco. E... Cara, o porquê desse disco ser conceitual, assim, tem vários motivos. Um que eu gosto, né? Eu acho legal quando tem um disco organizado, sabe? Que tem um... um todo, né? Se eu ouvi... Que conta uma história linear, né, cara? Eu acho legal, eu gosto disso, né? Outra coisa é o seguinte, eu também gosto de histórias épicas, né? Sempre gostei de filmes épicos, ou, vamos dizer, com uma história antiga, né? Templários, tal. Coisas medievais, coisas mais antigas. Ou de futuro, sei lá, ficção científica também. Eu gosto de fantasia, né? Eu acho legal. E aí eu pensei, cara, como é que eu posso fazer isso linkando com o lance de falar do Brasil, que eu queria muito falar do Brasil, né? Da história do Brasil, que é a origem do meu primeiro... primeiro fã, que começou comigo lá em 91, 92, né? Então, esses caras que estão comigo há 30 anos, que esse disco celebra 30 anos, né? E aí eu falei, como é que eu vou linkar isso? Aí, cara, com o Fábio, a gente pesquisou e descobriu que, cara, lá em Portugal, os templários fugindo da França foram para Portugal para Tomar, que é uma cidade, né, da história e tal. E aí, cara, eles vieram, muitos dos templários vieram de fato para o Brasil, né? Inclusive, o próprio Pedro Álvaro Cabral, ele era membro da Ordem de Cristo, que é uma ordem descendente dos templários, né? Então, é assim, tinha ligação direta com o Brasil, né? Puta, aí para mim foi perfeito, porque aí eu fiz todo o link e construí a história do Veracruz, né? Dessa forma. Então, foi tudo, puta, eu dei muita sorte de saber que parte da história era real, né? Tipo, essa coisa do dos templários irem para Portugal, o próprio Pedro Álvaro Cabral ser, pô, caralhado, isso é história de verdade, ele era membro da Ordem de Cristo, né? Aí, isso aí foi, puta, perfeito, né? Deu para linkar perfeitamente com a história daqui no Brasil. E tem no Brasil muitos monumentos templários no Brasil tem de verdade, né? Ninguém fala disso, ninguém... Ah, tem, eu não sabia disso, cara, que aqui no Brasil tinha. No Brasil tem vários, né? Então, assim, os caras vieram para cá mesmo, então os templários estiveram aqui, né? E a gente nem sabe dessa parte, então... É, eu não sabia. Tipo, teve muita margem para desenvolver, né? Uma história mais épica, vamos dizer, assim. Então, aí eu fiz o Velocruz dessa forma, com calma, né? A pandemia também não tinha para onde correr, né? Fiquei em casa e fazendo disco, né? A gente acompanhou os processos, as postagens que vocês fizeram aí do processo de gravação, muito legal, a gente acompanhou bastante. Agora, essa questão aí do... que tem monumentos aqui no Brasil, interessante, cara, eu não sabia disso aí, não. Eu vou te passar a lista depois, tem vários, né? Boa! Interessos, que aí você vê, tem várias, meu, e dentro de igreja, é legal, cara, é tudo meio, vamos dizer, meio escondido, assim, sabe? Então, é legal demais descobrir. Muito bacana. Vai, Clarinha, faça a sua pergunta aí para o Edu. Manda a brasa. Clarinha, abre seu microfone, Clarinha. Edu, eu queria que você falasse um pouco de como é que é a sua rotina de cuidados diários, estudos vocais, especialmente quando você está se preparando para gravar, como é que você se prepara fisicamente e psicologicamente para uma imersão interpretativa. Nossa, que pergunta chiquérrima. Cara, eu, assim, tenho exercícios básicos, né, de aquecimento, alongamento, tal, que todo mundo que faz aula de canto sabe quais são, né? Nada muito, assim, especial. Ah, tenho essa mandinga, vamos dizer, para fazer a parada, tal. Não tenho isso. Mas, assim, tem que cuidar, né? E eu tenho o refluxo, né, meu? Então, eu tenho que cuidar do refluxo, inclusive, né? Então, é uma época, assim, que eu tenho que estar, vamos dizer, comendo direitinho, não posso beber bebida alcoólica, quem mais? Falo pouco, né? Tipo, turnê, por exemplo, eu não falo quase nada, né? A banda já sabe, né? Para poupar a tua voz, né, cara? É, o ônibus e não falam nada, tipo, eu sou o que menos converso com a galera, então, às vezes parece meio, assim, chato, né? Ah, o cara não quer falar, mas não é isso. Carente social, né? É, isso, mas não é, porque precisa ficar quieto, né? Então, tem esses cuidadinhos, assim, agora, em época que eu não estou fazendo nada, eu, vida normal, né? Para não noiar também, né? Mas, quando está em trabalho, tem que cuidar. Edu, mas você continua, você continua fazendo um tratamento constante do teu problema de vida? Esse negócio do fluxo, ele é eterno, né? Não tem cura, né? Já pesquisei de operar, tem gente que opera, né? Mas, cara, 99% que operou, volta. Eu estou te perguntando, porque eu também tenho, assim, eu não sou cantor, mas eu também tenho problema de refluxo, já há alguns anos, que eu vivo a base do pantoprazol, cara. E pantoprazol na veia. Eu vivo a base, cara, é segunda, quarta e sexta, tomo um pantoprazol para ficar de boa. Todo dia, todos os dias eu tomo. E aí, tem que tomar, né? Às vezes eu paro, na época que não está precisando, eu dou uma parada para também não ficar tomando muito, né? Tomar, e é um negócio que é eterno. Então, assim, é uma, para mim, é um desafio, porque cada dia é um dia. Tem dia que minha voz está zeradaça, tem dia que já está mais zoada. Mesmo hoje estando 100% comparado ao que eu estava, na época que eu estava doente e tal, porra, tem dia que você não está 100%, não tem jeito. Tem que conviver com isso. E aí, eu faço de tudo para estar sempre perto do 100% em épocas de show, né? De eventos e tal. É difícil. É uma incerteza bizarra, porque, tipo, imagina ser, sei lá, ser um ciclista profissional que não sabe se naquele dia o pedal vai soltar, o pneu vai furar, se o guidão vai soltar, né? Então, tipo, é uma surpresa. Tem que estar sempre, é o que você falou, Procurar estar de olho na alimentação, né? Para tentar minimizar, né? Exatamente. Minimizar e também, assim, vou dizer, meio que desencarnar, né? Senão eu fico louco, né? Fico pensando. É, cara, eu faço uso, eu faço uso também do medicamento três vezes por semana e procuro minimizar também cuidando um pouco melhor da alimentação, né? Tentando pegar leve questão de fritura, gordura, para poder... Meu Deus. Eu acredito que o Edu, o fato do Edu, estou vendo se eu estava no mundo, eu acho que o Edu falar sobre isso, sobre o refluxo, sobre o cuidado com a voz, trouxe uma nova perspectiva de percepção de autocuidado do vocalista com seu corpo, eu acho que isso é de uma contribuição enorme para a comunidade, não só metal, como de cantores em geral. Tem essa consciência de que a administração de energia... Não, e muitos nem sabem que tem, né? O refluxo. Exatamente, exatamente. Cara, eu estou perdendo a voz, não sei o que está acontecendo. O cara vai ver, é o refluxo. Então é um negócio bem assustador, porque é meio que... é um fantasma, né? Você não tem calo na corda vocal, você não tem nada, você vai no médico, está normal a garganta. Agora, eu sei que é meio bizarro isso, mas Edu, você já teve problema de você, do alimento, parece que não desceu, cara, parece que está encalado. Várias vezes, várias vezes. E, cara, assim, situações do ácido sair pelo nariz, deitado, você deita, está dormindo, estou dormindo lá, Dormindo, não, não estou acordado, eu viro, o ácido ele sai pelo nariz, cara. Aí, cara, é um negócio que eu, essa vez eu quase morri mesmo, porque deu uma asma, tipo, instantânea, o pulmão fez, parou, caramba, parou, cara, não vinha ar, não vinha nada, esse dia quase que eu empacoto. É, eu não cheguei a tanto, cara, mas eu já, várias vezes parece que o alimento voltava, cara, e você fica com aquela falta de ar. É horrível, horrível. Horrível. Da asma, da roquidão, da problema, para falar também, tem muita gente que tem problema de fala. O refluxo não é um puta, é um lixo, cara, é um lixo, mas é assim, o diabetes não tem o que fazer, cara, tem que, a parada é um azar que eu tive. Cara, mas eu te entendo. Mas Edu, voltando aqui a falar do Vera Cruz, como eu já tinha te falado, a produção está impecável, e conforme você já falou, você teve como produtor o Roberto Barros, que é o teu guitarrista, e aí eu ia te perguntar justamente como é que foi trabalhar e montar esse time, cara, esse time que você montou, você trabalhou com o Roberto Barros na produção, você teve o Thiago Bianchi na co-produção, que é do Noturno, e a mixagem e a masterização ficou a cargo do Dennis Ward, que já tinha trabalhado com você, lá na trinca, lá do Rebirth, do Temple of Shadows e do Aurora. E aí, como é que foi, cara, montar esse time aí, trabalhar com esse timaço? Bom, vamos dizer, a banda é uma coisa óbvia, porque é a galera que está tocando comigo, né? Agora, os outros que eu chamei, cara, primeiramente pelo, pelo espírito dos caras, né? Tipo, eu acho importante o cara ter alto astral, ser um cara alegre, um cara bom de trabalhar, fácil de trabalhar. Para mim, isso é muito importante, né? É, tipo assim, não queria problemas de ego, cara, isso aí eu não quero nunca mais na minha vida. E aí eu chamei a galera do bem, molecada alfa astral, porra, o Pablo, cara, o Pablo Gregg, o Fábio Caldeira, porra, o Thiago Bianchi é o meu, o irmãozão meu de muitos anos, e é engraçado, cara, você não consegue falar de rir com ele, né? O que mais, cara? E canta, e canta muito, né, Edu? Ouvidos no disco são pessoas, assim, que tem esse espírito leve, entendeu? Então, para mim, é importante isso. E o disco, ele mostra isso, né? Ele tem essa, essa força, né? Essa energia, e isso vem de todos, né? E o Denis é, porra, o Denis é uma lenda, né? Foi um presente para o fã, trazer o cara emblemático dos discos, é, que são, vamos dizer, os mais importantes dentro da minha carreira, de 30 anos, né? Obviamente, o Rebirth, o Tempo of Shadows e o Aurora, né? Principalmente o Rebirth e o Tempo of Shadows, né? Então, foi meio que emblemático ter, aí, ó, coisa linda, ó. É isso aí. E aí, o Denis foi, tipo, presente para o fã, né? Para ter um cara que tem já o carimbo da qualidade, né? Ter o Denis já é, já sabe que vai ser bom, Agora, Edu, é verdade que você, é verdade que você rejigatou o Roberto Barros de volta para o metal, que ele já estava com o pezinho lá no sertanejo? Cara, ele fala isso, né? Ele fala isso. E, cara, eu acho que sim, mas eu fico feliz para caramba, porque seria um desperdício, né? Olha a perda, né? Olha a perda, né? Que quase acontece, já pensou? O cara está se tornando uma lenda da guitarra, né? Tipo, é a nova geração de um grande ídolo da guitarra, né? E aí o cara, pô, se ele fosse tocar, sei lá, se você está nele, eu ia ficar muito triste. Não, mas é o que você falou, cara, ele, 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 com certeza, ele já vai se tornar uma lenda aí dessa nova geração, a mais quando vocês começarem a fazer shows direto, né? Porque, infelizmente, com esse negócio de pandemia, mas quando vocês começarem a fazer shows aí, a banda inteira, cara, aliás, se você quiser comentar da banda, Edu, a gente tem a foto da banda aqui, ó. Sim, molecada, ou só, bom, vamos pela ordem, Roberto Barros, Monço sagrado, produtor do disco comigo, Diogo Má, faz aniversário hoje, viu? Fazendo aniversário. Isso, eu vi lá no Instagram, vi lá no Instagram. E já está comigo desde, acho que do Ivo, né? Do Almar, que eu gravei com ele, bom, Aquiles por isso, né? Dispensa comentários, né? Grande amigo de 20 anos, né? Que a gente tem amizade já, e é um, eu acho, na minha opinião, o melhor batera de Power Metal da atualidade. É, o Aquiles é um monstro mesmo, cara. É, monstro sagrado e figura, né? É engraçado ter o cara na estrada, o cara levanta o espírito da galera também, né? É, o Rafa, que é irmãozão, já é tipo da família, e também, eu acho, né? Ele, hoje em dia, é o cara mais super das galáxias, embaixo, do Power Metal que tem, né? Ele é fenomenal, esse moleque, monstro sagrado. E meu irmãozão também, Fábio Laguna, está comigo há 20 anos também, e agora a gente é vizinho do interior de Minas aqui, ele mora em São Paulo, mas é divisa, né? E Fábio também é um, puta, gênio, cara, de orquestração, de templado, de piano, então, é, estou cercado de gente talentosa, amigos, pessoal, pessoal bacana, gente boa. E uma bandaça, tecnicamente, né, Clarinha? Os caras são... E, cara, é até um perigo, fazer disco com esses caras, porque tudo que você propõe, eles fazem, né? Então, aí, a gente tem que meio que se bloquear, porque tudo que você fala, o cara, tá, eu vou fazer. Tem que ter um limite, porque senão você começa a pirar, né? Vira uma loucura, né? E eles fazem, cara, e, é uma banda fenomenal mesmo. Muito bom. Vai, Clarinha. Eu acho até que eu vou inverter uma ordem aqui, por causa do assunto. Edu, como artista solo, você precisa administrar os passos e as etapas da carreira? Eu queria te perguntar como é que funciona a dinâmica comunicativa entre membros e que tipo de conselho você daria como homem de negócios dentro disso? Caraca, a Clarinha, você tá distraindo nas perguntas. A Clarinha é terrível, rapaz. A Clarinha, ela é pontual, cirúrgica. Cara, é assim, eu acho que tudo na vida é você ter uma comunicação clara, né? Sempre. Pra, eu indico pras bandas sempre tudo ser claro. Então, assim, qual que é o seu papel na banda? teu papel é esse, você vai ganhar isso, você vai fazer isso. Cara, se tudo tá claro, não tem erro, não tem problema. Você, cumprindo todas as suas obrigações de chefe, né, de dono do projeto, e eles também, né, cara, tudo funciona como uma banda. Então, a gente tem um espírito de banda, né? Claro que eu tomo as decisões, tal, mas assim, tudo é claro, comunicação clara, meu, a parada, ela roda lisa, entendeu? Flui, né? Esse, esse é o melhor caminho. Então, tipo assim, ah, vou fazer uma, uma, uma ação, comunico os caras, aviso, é isso, 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 entendeu? Pra compor, vamos dizer, a gente, todo mundo junto, né, pra compor no disco, eu deixo claro que existe uma direção pras músicas, né, e aí eles fazem o, vamos dizer, os arranjos baseados na estrutura que eu mandei, mas com a característica deles, entendeu? Então, eu deixo claro que, vamos lá, pode colocar um arranjo tal de batera, né, dentro do seu estilo, mas seguindo essa estrutura que eu já defini pra música. Então, você já manda, Edu, você já manda a melodia, já a letra, já tudo pronto. Manda tudo pronto, e aí, vamos dizer, a roupagem, eles que dão. Sim. E aí, o jeito que vai sair, vamos dizer, manda um quadro pintado, só com os contornos, que é a base do desenho, e eles pintam. Então, é mais ou menos essa analogia que eu posso fazer com eles. é aquele velho ditado, né, Edu, combinado não sai caro, né, é... Tudo claro, tudo, e... Às vezes, você esquece, né, de um determinado ponto, e... Pinta uma dúvida, cara, o cara fala pra você, olha, isso aqui eu achava que era assim, que era assado, o que você acha, né? Aí eu falo, ah, você tá certo, cara, realmente, então assim, também assumir um determinado erro, vamos falar, ah, tá, pode crer, é verdade, esse caminho não é aí não, você tá certo, você tem que ser pra cá. Também é legal, eu faço muito isso, né, porque, cara, tem um milhão de coisas pra pensar, né, às vezes você esquece de um determinado combinado, tal, e o cara vem e fala, ó, é isso, então, entre nós, meu, tudo é claro, tudo é assim, tem dúvida, vem falar, entendeu? É, trabalho em equipe, tem que ser falado, cara. Tem que tomar dúvida, meu, fala, não deixa pra depois, que, meu, lá na frente, a parada vai ficar feia, porque, esse é o erro, né, a galera vai deixando, é, porque vai criando aquele ranço, né, cara? A comunicação ajuda, né? É, claro. Então, o bando é um grupo, aí, o grupo se comunica, aí fica aquela coisa, o Batera fala com o batista, pô, não tô contente com isso, tal, mas ninguém fala nada. Cara, daqui, dois anos, isso aí vai estourar, entendeu? Então, meu, tem dúvida, fala. Na hora. Essa é a dica que eu falo, tá, pras bandas, meu, tudo claro, sempre, sempre, é o melhor caminho. agora, Edu, vamos falar um pouquinho aí, de faixas, aliás, eu não perguntei pra Clarinha, Clarinha, você tem uma faixa favorita no Vera Cruz? As minhas faixas favoritas, as minhas músicas favoritas, é Sky in Your Eyes e Crosses. aliás, você tem uma mão boa pra fazer balada, hein, cara, a minha música favorita é Bleeding Heart, não é nem do Vera Cruz, é do Rebirth, mas a minha música do Edu favorita, cara, eu adoro essa música, essa música tinha que ser obrigatória, Edu, em todos os shows, essa música é fantástica, mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, Clarinha, qual que é a sua música favorita, você tem a música favorita no Vera Cruz? Sem querer ser clichê, mas já sendo, The Ancestry, foi a música que eu, mais me chamou a atenção, eu adorei essa música, assim, pelos vocais, esplêndidos, pelas guitarras terçadas, pela melodia, pela beleza, é a minha favorita, assim, disparada, mas eu adorei esse disco, eu adorei esse disco. A parte de orquestração, tá fantástica, hein, Edu? O cara com cara de mal, gostou da balada, e a menina, toda doce, gostou da mais balada. Foi essa que você não esperava, né, não você vê, né? Foi essa que você não... Olha, eu gostei da Skies in Your Eyes, e de Crosses também, é sensacional, cara. Agora, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, Edu, como é que surgiu a ideia de você convidar o Max Cavaleira e a Elba pra colaborar no álbum, né, respectivamente, nas músicas Face of the Storm e Rainha do Luar? Então, cara, o disco é conceitual, Então, tem uma história, personagens, e... na história tem um personagem indígena, né, que é o cara da batalha, é um indígena que vai na frente pra guiar a guerra contra a Ordem da Cruz de Nera. E... Putz. Aí eu precisava de um cantã, olha, eu falando já espanhol, um cantor, cara, eu dei, sem brincadeira, umas 200 entrevistas já em espanhol, só esse mês, eu tô falando cantã, eu já tô falando tudo, eu tô falando espanhol, já se corre, até com a minha esposa, eu tô falando espanhol. E aí ela, ela já nem aguenta mais, cara, todo dia eu voltei a contar a história, a gente foi ver um filme, o Netflix, assim, e tem, eu tinha espanhol, aí começou o filme, o cara falando espanhol, né, meu, puta, ela, que porra, meu, eu tô falando, pá, entendeu? Tipo, é foda, eu ficava confundindo, mas aí, o Max é o representante desse cara, porque como falava da guerra, da batalha, eu precisava de alguém com uma voz agressiva, né, e aí eu falei, cara, esse cara, pra mim é o Max, né, vou tentar, né, que é um grande ídolo, e, e um sonho, né, ter um cara comigo num disco, então, aí mandei a música, né, pra, pra equipe dele, e graças a Deus deu tudo certo, então, fiz, e, e a, a Elba, é a mesma coisa, né, ela é a indígena filha do cacique piatã, é a genaína, então, por isso que tem que ter, uma cantora, né, e ela fez o papel da genaína lindamente, que ela cantou muito, né, a voz dela é sensacional, ela, apesar de não ser do, do nosso, do nosso, do nosso estilo, né, digamos assim, mas ela é uma cantora absurda, é sensacional, assim, a história dela é linda, né, agora, Edu, como é que foi, como é que foi a recepção da Elba, ao teu convite de cantar num disco, de metal, cara, como é que foi isso? Foi muito, assim, eu fiquei surpreso, porque ela, ela de cara já gostou, de cara ela já aceitou, de cara ela já, bom, eu falei em alguns lugares, né, tava sentada ali no sofá, e ela me telefonou um dia, né, lá eu ouvi toda a música, tipo, tô com o telefone lá do Rio de Janeiro, falei, entendi, oi Edu, é o Marra Malha aqui, quase cair de costas, e aí eu falei, caralho, tô falando que é o Marra Malha, não acredito, cresci ouvindo, né, é o Marra Malha, e aí ela, ela, nossa, ela abraçou, assim, o projeto de primeira, assim, sabe, foi muito legal, assim, aí ela falou, você vem pro Rio, quero gravar no Rio de Janeiro, aí eu fui pro Rio de Janeiro, gravei na casa dela, né, ela tem um estúdio legal, lá dentro, dentro da casa dela mesmo, e, putz, cara, foi sensacional, assim, que experiência, nunca mais vou esquecer, meu, ela, na minha frente, né, cantando a música, e, tipo assim, toda querida, né, perguntando, ah, posso fazer assim, posso fazer assado, o que você acha disso, e eu, mano, faz aí, faz do jeito que você quiser, só que vai ficar lindo, e eu, é, assim, dei umas dicas, né, do que é mais dentro do estilo, né, e, mas ela, ela, puta, tirou de letra, ela chegou lá e cantou pra caramba, e, e, assim, não só cantar, né, mas o, é, o lance do sotaque dela, né, do Nordeste, e, que representa a indígena, o lance, o jeito que ela interpretou, né, a emoção que ela pôs, cara, foi muito expressivo, né, até hoje eu ouço a música e, me emociono, porque, é muito, uma coisa, uma coisa interessante, né, cara, você cantando em inglês, e ela em português, né, e as vozes sobrepostas, ficou interessante, ficou lindo o contraponto, né, ficou lindo, assim, não sei se vocês viram, o contraponto, em inglês, com o que ela canta em português, ele se linka, né, o sentido, da frase, então, tem uma ligação também, não é qualquer palavra, né, então, essa música é bem legal, fiquei bem feliz com o resultado. Aliás, aliás, a dobradinha que você fez com o Max, também ficou foda, cara, ficou, eu achei que ficou, casou legal, cara, e o vocal, assim, mais, mais melódico mesmo, né, e o Max, ali, mais agressivo, né, cara, ficou bom. Tá, agressivo, tem do Max, ali, né, eu ia passar vergonha, né, então, eu falei, mano, vou fazer minha praia aqui mesmo, que eu vou ficar mais, mais tranquilo, e, cara, e quando eu recebi a, o áudio, das vozes dele, pelo amor de Deus, você não faz ideia, mano, o tamanho daquela voz, a pressão que é, é muita violência, cara, muita violência, ele não é, ele não é o Max Cavalera ator, cara, vou te falar. Ô, Edu, mas assim, eu sei que hoje, hoje em dia, tá tudo, tá tudo moderno, tudo digital, mas quando você recebeu o Max, é o quê? É só a voz, ou você recebe, tipo, uma demo? E aí, depois ele faz só... Só a voz dele, isolada, e aí eu mandei pro estúdio, e ele... Aí te faz a mensagem, né, mas, puta, só de você ouvir a, só a voz ali, já é demais, mano, ele é muito maneiro, a voz dele é fofa, é muito linda, tá louco, pressão demais, mano. Vai, Clarinha, pode perguntar pro Edu. Eu quero perguntar pro Edu, Edu, qual sua música favorita do disco, e quero saber qual foi a mais fluida pra criar, e qual foi a mais trabalhosa? Cara, vou fazer uma trinca aí pra você, ela é a minha, hoje, hoje em dia, é a minha favorita, foi a mais fluida, eu acho, né, e a mais difícil também, porque ela é muito longa, que é a Lenda Roy, que é isso aqui. Esse arranjo aqui é muito legal. Então é, puta, essa música eu comecei a fazer, e, meu, ela foi vindo, foi vindo, quando fui ver, tava pronto. Demorou, claro, teve mil mudanças e tal, mas, cara, assim, ela, tipo, já nasceu pra, pra ser isso aí, o que ela é. Então foi muito legal, cara, foi uma música, que eu, assim, quando eu vejo, né, o produto final, né, ela finalizada, eu penso assim, cara, eu finalmente considero pra mim mesmo que eu fiz uma música, é, é, realmente especial, posso dizer assim, né, fiz várias, né, legais, Nova Era, é, Gregor Fire, Heroes of Sands, né, a própria, a Bleeding Heart, que você comentou, fiz várias músicas legais, mas, é, além da Roy, não sei, pra mim tem um, não sei se é significado, mas tem um, tem algo diferente, ela assim, sabe, tem um, hoje eu ouço ela assim, e falo, cara, essa música tem uma parada diferente, então, é bem, eu gosto muito dela. O Edu, você tem essa, a expressividade veio como você queria, a expressividade? É, não sei, cara, ela, assim, na verdade, todas as músicas que eu faço, eu não, eu nunca paro pra compor, olha, vou compor agora, peraí, pego o violão, tá, não tenho isso. Vem na hora, né? Cara, às vezes eu tô indo na padaria, às vezes eu tô indo no mercado, às vezes eu tô na rua andando, né, tem aquela ideia. Caminhada, aí eu gravo no celular, né, a ideia, e aí, ou então na praia, sei lá, tipo, às vezes vem uma ideia, e aí eu gravo, entendeu? tipo assim, a Bonfire of the Vanities veio numa live, eu tava numa live zoando, tipo, os fãs, né, não era uma live de show, nada, era assim, batendo papo, eu tava conversando com o violão, é, fiz assim, ah, então, aí fiz, então, então, é isso aqui, pô, peraí, 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 aí já meio que desenvolvi um começo ali, falei, galera, peraí, que eu preciso gravar isso aqui. Você lembra que live foi essa, Edu? Ah, não lembro, faz um tempo já, faz um, sei lá, mais de um ano, eu acho, né, mas foi assim, cara, eu tava em casa, assim, liguei a câmera, e saí falando com a galera com o violãozinho na mão, e aí veio uma ideia, comecei a, aí eu desenvolvi, eu vi que aquela ideia tinha um negócio diferente, falei, caraca, peraí, isso aqui é legal, mas eu precisava gravar, senão, podia esquecer, né? Não esquece, é. E veio, por exemplo, a Skyzinha Reds veio no banho, tava tomando banho, aí veio essa melodia, aí veio essa melodia, aí veio essa melodia aqui, não com a letra, claro, né? E aí, tava lá, aí foi meio que também o tomado, já veio, já cursou vim e tal, e o refrão eu fiz depois, mas, tipo, esse começo veio que veio no banho, assim, tá tomando banho, e aí veio a ideia, então, tipo, paro pra pensar, assim, nossa, vou compor, Então, é assim que eu faço. Legal. Mas as músicas todas do Vera Cruz foram nessa vibe? Todas. Todas da minha vida, né? Minha vida inteira, eu comprei assim. Parei, ó, vou compor uma música agora. Nunca. Nunca fiz isso, não consigo. Legal, cara. É, porque tem gente que faz dessa forma, né, Edu? Tem gente que senta, vamos fazer. Parece o cara com o manual, né, cara? Eu já tentei, não sai nada. Eu fico lá com o violão, ou sai algo forçado, não sai nada do coração. Fazendo outra coisa, as ideias vão vindo no segundo plano, né? Elas ficam mais livres, né? Talvez. Putz, Clarinha, isso aí, eu acho que é meio que, quando tá meio que no ar, assim, ela, tipo, vem mais, mais natural, né? Ela vem mais solta. Eu acho que é bem isso mesmo. E, tipo, sei lá, você não tem bloqueio, né? Comercial, alguma obrigação. Ah, preciso fazer uma balada. Tipo, eu nunca tive isso. Ah, vou compor pra isso. Nunca consegui fazer isso dessa forma, não. sempre vou compondo e vai nascendo, vou... Às vezes eu gravo, né? Penso numa ideia muito legal, assim, gravo e deixo pra lá, né? Aí eu vou ouvir daqui dois, três dias, acho um lixo. Várias, eu falo, nossa, que gênia, essa ideia é muito legal, gravei, pá. Aí eu faço outras coisas, vou ouvir, puta, nem é legal essa ideia. Aí, deleve. Edu, tem muita coisa que você, tem muita coisa que você não aproveitou no Vera Cruz? Tem, cara, mas assim, eu joguei fora já, já deletei. Entendi. Já descartou, já direto. Bom, uso porque não, realmente não vale a pena, eu acho, né? E... aí eu já deleto logo, pra não ficar ali comendo giga do computador. É, não, eu te perguntei também, porque às vezes você poderia ter a ideia assim, não, eu quero um disco mais ou menos nesse tamanho, pra não ficar algo muito extenso também, aí você acaba deixando algum material de fora, né? Sim, sim. Não, eu vou... Acho que foi o caso. É, eu vou... Eu monto, claro, né, uma... vamos dizer, um esqueleto, pra... ter uma base, né? Não dá pra chegar também e fazer 10 baladas, ou... 10 baladas, né? Ou 10 speeds, não dá, o disco vai ficar muito igual, né? Então, eu monto o esqueletinho. Não, aí eu já distribuo, tipo assim, duas baladas, máximo três, né? Três, quatro speeds, entendeu? Vou construindo assim, mais ou menos. Agora, eu queria te perguntar, assim, voltando um pouquinho, é... lá na questão de quando você teve teu problema com... com o refluxo que ficou mais evidente, é... eu já ouvi você contando que... você tava meio que pensando em desistir de tudo, e que foi o Joelin Turner que te deu um incentivo pra você, porra, seguir em frente com a tua carreira, aliás, acho que ele fez muito bem. Uma vez que a sua saúde, uma vez que a sua saúde estava administrada, né? Não tinha por que você não seguir em frente. mas eu queria que você contasse essa história aí pra gente. Então, cara, eu tava... ao mar, né? Divulgando o Ivo, né? Que é um disco muito bom, que eu gosto muito, tá? E... De 2016, né? Mas aí a gente chegou num ponto que parecia que... tipo, não ia mais que aquilo, sabe? Tava meio desanimado, tá? E pessoas ao... ao redor também falando, tá difícil vender a tua imagem, né? E... Então... Eu acho que a tua carreira já... já deu. Chegaram a falar. E aí eu... meio que aceitei. Falei, puta, acho que é verdade, né? Acho que... já deu, né? E aí eu tava... tipo, prestes a parar. E... Aí, cara, me ligou um cara do Peru, um contratante do Peru lá, pra fazer um show em Lima, né? Cantando Angra. Só com músicas do Angra. Falei, cara, tem muito fã aqui, e... Pô, você é o cantor do Angra, você é a voz do Angra, e é você cantando o Angra, né? Então... Cantor do Angra era daqueles anos, né? Sim. Dos anos 2000. E aí eu... Eu falei, cara... É... Não, né? Não queria, mas ele insistiu, fui. E lá tava o Johnny Turner, que... perguntou da minha história. Ele viu, tinha 12 mil pessoas cantando tudo. Ele não te conhecia, Edu? Ele não te conhecia? Ele me falava, ele falou, cara, quem é você, né? Todo mundo cantando suas músicas, tal. E aí eu falei que não cantava mais aquelas músicas, que era um show específico, tal. Aí ele falou, cara, cara, you are so fucking stupid. Ele falou, cara, você tá sendo burro pra caralho. É bem a cara do Johnny Turner, né? Tipo, um tapa na cara. Ele falou, mano, você volta pro Brasil agora, e monta uma carreira solo do cantor clássico dos anos 2000 do Angra. É isso. E faz outras coisas novas também e tal, mas, meu, você não pode esquecer, se ligado, né? Não pode abandonar. Eu concordo com ele, cara. Você não pode abandonar. Cara, o que você construiu com o Angra é muito emblemático também, Edu. Cara, é assim, dos meus 30 anos, que eu celebro hoje 30 anos de carreira, 12, quase metade, né? Foi um ano. Entendeu? Então, tipo assim, tenho mais tempo de Angra do que tenho minha filha de idade. É tipo assim... E que foi o que te projetou, assim, não desmerecendo os símbolos, né? Foi isso mesmo. Foi o que me... Mas foi o que te projetou, né? Projetou pro mundo, né? Mundialmente falando. Foi isso mesmo. Por isso tem tanta importância. São discos... E eu... E eu até tô falando de Rebirth e Teep of Shadows, né? São dois discos importantíssimos na discografia do Angra, o qual, junto com com todos eles, né? Eu não fiz sozinho, obviamente, mas fiz músicas importantes, né? Nova Era, Spreader Fire, Angels and Demons, Heroes of Sand, Reading Heart, etc. Então, o Shewell, né? Então, são músicas importantes dentro da discografia. E aí o... O Junior e o Tony falou, cara, e ainda você é compositor dessas músicas? Você tá maluco, você tá louco. Você volta pro Brasil agora e faz. E aí eu voltei e eu vi que ele tava certo, né? E aí tudo mudou. E... Mas eu fiz um exercício também pra... É... Separar quem não contribuía muito com a minha vida e... Quem agregava, quem não agregava, né? E vice-versa, né? Eu também poderia atrapalhar a vida de alguém. Então, fiz essa... Essa reflexão e tomei uma atitude de separar o... O joio do trigo. E aí, cara, minha vida fez assim, ó... Tá ligado quando vem aquela luzinha que você faz... Sim, cara. Eu acho que... Ô, Edu, eu te fiz essa pergunta justamente porque eu achei essa... Quando eu ouvi você falando sobre isso a primeira vez... Tava num momento estranho assim da vida, meio triste mesmo. Então, quando eu ouvi você falando isso a primeira vez, cara, eu achei, assim, isso muito interessante e é justamente isso que você falou, cara. Eu acho que tem determinados momentos da nossa vida que a gente realmente precisa ver quem que tá agregando na nossa vida, quem é que não tá, pra gente poder tomar uma outra direção, cara. Eu acho que você fez a escolha certa, cara. Você não tinha por que parar. É, aí eu falei, cara, aí vamos, né? Tô certo, toma aí, agora, desde 2017, né, juntos. E... Putz, feeling forte, todo mundo feliz pra caramba, e tal, e agora tamo com o Vera Cruz pra vocês aqui, aqui, ó, tá mostrando, dá pra ver direitinho, né? É isso, mano. Vamos pra cima. Clarinha, faça a sua pergunta aí pro Edu, Clarinha. Edu, como é que você pensa na hora de montar uma setlist, de forma que fique legal pro público atendendo o que eles esperam ouvir, e que seja razoável, tendo tantas... Razoável pra voz, tendo tantas músicas de demanda técnica exigente? Então, cara, eu sou meu escravo disso, assim, eu não tenho muito pra onde correr, sabe? digo assim, questão de... Ah, eu vou fazer um set mais light, e... Principalmente com as músicas da época do Angra, e agora com o Vera Cruz, não tem muito essa margem, assim, de tipo, pô, fazer uma parada light, porque tudo é muito difícil, né? Tudo é muito complicado de se cantar, e... tocar também, né? E aí não tem muito pra onde correr, a gente monta mais por fã mesmo, uma ordem que a galera vai curtir, né? Então, nessa, tem que... Tem jeito, vamos dizer, tem que me preparar, né? Pra pedrada mesmo, pra paulada das turnês, né? O Ebu, você já pensa em fazer o Vera Cruz na íntegra? Cara, muita gente me pergunta isso daí, os fãs mesmo falam, né? Pra próxima turnê ter o Vera Cruz na íntegra, né? Mas eu... Vamos esperar, né? Porque acho acho meio cedo, né? Geralmente você faz isso com um disco muito importante, né? E aí eu não, né? Eu acabei de lançar o Vera Cruz, sei lá, fico meio, me sinto meio pretencioso ou arrogante de falar, ó, sim, vamos fazer o disco na íntegra. Cara, olha só, não é porque eu estou na sua presença, mas eu acho que o Vera Cruz vai se tornar um, mais um álbum emblemático na sua carreira, cara. Pô, toma. Concorda. Concorda, Clarinha. Concordo, acho um clássico. Não é porque estou na sua presença, não, mas eu acho que a produção, mais uma vez, repito aí, pra galera que não ouviu ainda a Vera Cruz, ouça, tá impecável a produção, músicas muito boas. Tipo, digo assim, na ordem, né? Porque tem uma história e tem um porquê daquela música estar naquele lugar. Então, ouça da primeira até a última, assim. É o mais legal. aliás, ouça e faça outra audição depois pra poder assimilar bem as músicas que, algumas músicas não são de, vamos colocar assim, de fácil assimilação, né, Duto? são umas músicas que tem... Tem muita informação, né? Exatamente, tem muita informação, muita complexidade. Tem dia que você vai ouvir e aí você vai ouvir de fundo um negócio e falar, caraca, isso aqui eu não tinha percebido ainda, cara, que foda isso, ter a ver com a letra e, vamos dizer, tem uns easter eggs no disco, eu não vou falar, mas o cara que ouvi com fone, ele vai perceber, tem muita coisa legal. Então é, pô, é um disco pra ouvir assim mesmo, audição completa, né, começo ao fim. Esse é o mais legal. Agora, você já falou, Edu, que você, tem algumas coisas que você fica meio refém assim, na hora de colocar no setlist, tem coisas que você é obrigado a colocar. Mas tem algumas músicas assim, que você, que de repente não são músicas tão pedidas pelos fãs, músicas do Angra, até do Almar, não sei, que você gostaria de tocar assim, em turnê, que você nunca tocou, que você não tem costume de tocar. Tem algumas músicas assim? Sempre tem, né, sempre tem. Eu gosto muito da, eu dependei do Rebirth também, a gente vejo pouco a pouco ela. Que mais que eu gosto? A Visions Prelude também, é uma música legal, bonita, mas é muito lenta, né, não sei se pro show ela dá aquela, galera dá aquela desanimada, morgada, que ela é muito lenta, né, é muito lentona. Quem mais que eu gosto? Ah, tem várias músicas, né, do, a própria Alma, do Alma, que é aquela. Essa música é bem legal. Essa é uma das que eu gostaria de tocar, quem mais? Um motivo assim, com banda, né? Porque essa aqui eu toco no Moonlight, que é minha turma acústica, né? E agora, com banda, um coralzão, seria legal. Aliás, Edu, aproveitar que você tocou, aproveitar que você tocou no Moonlight, como é que foi essa transição, em termos de vocal, ficou mais confortável pra você, esses arranjos que você fez pro Moonlight? Sim, com certeza, né, porque tudo oitava baixo, basicamente, né, então, é natural que fique mais confortável, mas eu fiz pela, pela beleza da parada, porque assim, a música, às vezes, um power metal, né, você tá tocando lá, sei lá, né, aquela paulada toda, e, meu, tipo assim, por trás, tem um arranjo bonito pra caramba, entendeu? Então, tipo, dá pra você explorar mais com o acústico, né, então, é, sei lá, por exemplo, que tem no Moonlight, tem a, por exemplo, a... Cara, a própria nova era, né, que você fez um arranjo... É, também tem... Tipo, isso aqui é, harmonia bonita, sabe, pra, né, sim, às vezes, no Speed, você não, vamos dizer, não absorve tanto a coisa, né. Aparece a canção, né, aparecem os detalhes da canção, da melodia. Ouve a canção por trás de uma paulada, né, às vezes você não tá... Eu tava tentando lembrar da... A Rising Thunder, né, que a gente fez num... Eu não vou saber tocar, mas eu, tipo, eu esqueci, mas... Tem um arranjo de guitarra super complexo, que a gente colocou com o piano. Olha, ela tá até com o aqua aí na mão. A gente te mostrou um monte de capinha aí, é que você não viu, mas a gente já tava te mostrando um monte de capa aí. Eu tô ao vivo, né? E, cara, então, assim, você ouve, né, os arranjos por trás de um... de um estilo que você, às vezes, não observa tanto. Tem bateria lá, né? Pô, aquela pancada sonora vindo, você não ouve tanto essas harmonias, né? Essas notas diferentes. Então, é... Tudo isso tem na música, né? Então, dentro da música, mas tá lá por trás. Então, é... O Moonlight dá esse espaço, né, pra você mostrar esse... Esse... Vamos dizer... A beleza harmônica, né? Sim. Clarinha, antes da gente encerrar, vou pedir pra você colocar mais uma pergunta aí pro Edu. Edu, como é que tá a sua rotina de cuidado diário e estudo nesse período pré-tourneia? Então, na verdade, eu tô, assim, ainda fazendo a divulgação, né, do disco. Então, eu tenho falado muito, que é muito ruim, né? Tenho falado bastante, eu tô até rouco. Aliás, Edu, mostra o disco aí pra galera de novo. Mostra aí pra galera. É, olha, é o Digipec, lançado pela MS Metal Records, né, aquele... Deixa eu ampliar a tua tela aí, Edu. Pera aí. Mostra aí pra galera. Olha que legal. Isso aí, ó. Aí, olha que top, bicho. Você abre aqui. Ficou lindo esse projeto gráfico. Tá muito bonito, cara. Tá muito bonito. Aí você tem um pop-up aqui, muito legal, né? Projeto da MS Metal Records do Brasil. E tem o de book, que já esgotou, na verdade, veio dentro de um box, né, que tem CD, DVD e tal, o livreto com a história toda, né, a história toda do Vera Cruz. em português, porque esse projeto foi pro Brasil, e vem nessa caixa aqui, né, olha que legal. Nessa caixa, que é um baú antigo. É um baú pirata, um baú pirata. É um porta-joia antigo, né? Sim, sim. Vem caneca, vem camiseta, vem um monte de coisa. E... Então, é isso que a gente tá... Hoje eu lancei uma... Não. Hoje é ter... Não, hoje é segunda. Eu não sei o que eu não lancei, mas eu acho que eu lancei a camiseta do... Ah, não, foi semana passada. A camiseta mesmo, do Vera Cruz, né? A capa real. E... Tá linda, eu já tava vendo no site. E... Tão lançando várias coisas. Agora tem LP, né? A gente vai lançar o LP. Ah, vai sair vinil. Tá chegando já aí o LP. E... Fita cassete, também mandei fazer. Tudo anos 80. Tem demanda ainda, Du, pra cassete? Hein, cara? Eu te vendeu pra caramba, você não faz ideia. Não, vinil sei que tem demanda, mas cassete eu achei que não tinha mais. Ah, na colecionador, né? Claro, ninguém vai ouvir no cassete, mas... É algo... E, cara, vem como se fosse da época mesmo. Pô, com aquele... Algo encartecinho que abre e tal. Cara, é muito legal, muito bem feito. E aí, a gente tá com vários, vários produtos muito legais do Vera Cruz que tem no meu site lá, pra quem quiser, edufalasque.com.br. Também no meu Instagram, agora tem um... Como é que chama aquilo lá? É, um botãozinho, né? Direto. É a lojinha, é a lojinha, é a lojinha no Instagram. É a lojinha no Instagram. Vê loja, já pode comprar direto do próprio Instagram. É isso aí. Tá aí, pô. Edu, então, olha só, mais uma vez, quero te agradecer imensamente aí por ter batido esse papo com a gente, por ter topado. Muito obrigado, cara. Muito bom, muito bom. E você tá no Rio? Você tá no Rio de Janeiro? Pelo seu sotaque. Estamos no Rio, estamos no Rio. Eu e Clarinha estamos no Rio. Como é que tá o Rio de Janeiro aí? Tá tranquilo? Tá gelado. É gelado. Hoje tá gelado. Tá geladíssimo. Cara, aqui você não faz ideia o quão frio tá. Agora deu uma esquentadinha. Agora deve estar uns 10 graus. Cara, eu imagino, se aqui tá gelado, eu ia ficar imaginando aí. Ela tava muito brutal, muito brutal. Tipo, dois graus, assim. tipo, um negócio bem frio mesmo. Mas, pô, o Rio de Janeiro não tem como tá frio, né, cara? O Rio de Janeiro é terra do calor, pô, verão. Mas carioca dá 19 graus, o carioca acha que tá na, tá no Polo Sul, é áfrica, assim. Bota casaco, cachecol, toca. Isso mesmo. Edu, então deixa, deixa tua mensagem aí pra galera aí que, que, para os seus fãs. E, cara, nossa, eu quero agradecer, né, e o, o apoio dos fãs, o teu, né, a oportunidade de, vir aqui falar pra tua galera, então, isso aí, não tem muito, só tem a agradecer, cara, hoje eu só agradeço, porque, puta, Deus tem sido muito, muito bom comigo, muito generoso. Legal, você merece, cara, você é um cara do bem, você merece. Clarinha, deu seu recado aí, Clarinha. Quero agradecer, agradecer a Rod, agradecer o Edu por esse papo incrível, adorei, foi muito legal, as respostas, quanta coisa, sobre composição, sobre vocal, sobre ofício, sensacional. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Olha só, então, antes da gente encerrar, mais uma vez, agradecer o Edu, e você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa aquele like aí pra gente, entre lá no site do Edu, compre Vera Cruz, que tá muito bom, cara, tá muito legal. É isso aí. Galera, um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.